Achei que tudo era amor Quando o nosso lance começou Acreditei em tudo que dizia Só que me enganava e eu caí Você vai colher o que plantou Por ter jogado fora todo o meu amor E a confiança que eu sempre te dei E não adianta você correr atrás Porque depois é tarde demais E agora vai Agora pega suas coisas e vai pra casa dos teus pais E agora vai Porque tu na minha vida eu não quero nunca mais E agora vai